salve salve galera bom dia bom dia tudo bom bom dia boa tarde boa noite é muito dificuldade hoje você utilizar o transporte público pelo fato de a situação cara como assim a situação que eu falo não é conforto, não é cômodo, é muito complicado e de repente você se encontra em um momento na qual ninguém espera, aparece com a pessoa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui e eu vou fazer aqui e sobretudo os trabalhadores estão do dia a dia ai pra tentar ter o ponto de cada dia, pra gente ir real eu não salto matou eu aqui desse mano, vai imporner o processo violenta cara, tudo bem então pô, vem na posição infelizmente cara, o juro não é todo mas pô, uma maioria ai cara tá de vacilação mesmo, a gente fica meio chateado, pô, não é bem isso que a gente quer falar, não é bem isso que a gente quer dizer, mas a gente tá meio cedo os cara, pô, a gente tá meio cedo os cara, dos bandidos, pô, entendeu? Desarmaram a população pra armar os bandidos, entendeu? Eu não posso comprar um porte de arma, não posso ter um porte de arma, porque aí não dá merda, entendeu? É foda Mulher que tá cruelando hoje em dia, velho Sabe, baby Eu devia falar isso aí, eu tava falando uma coisa, eu tenho muito medo de andar no corredor por causa, principalmente quando é rodovia pequena, assim, ruas pequenas, ninguém sabe o que tá atravessando, é, às vezes as pessoas, eu tava parado, não sabe o que tem um corredor aqui, que as pessoas atravessam, é, mas esse não é o tema do santo de hoje, né? Estamos seguros? Complicado, né, cara? Porque hoje em dia, brother, a gente não consegue ficar seguro não, por si não vem, entendeu? Bora, tio Um tamanho bruto aqui do meu lado aqui Caramba, aqui tá chovendo, mano Eu tô sem capa, sem nada, vai na tora, né, brother? É isso aí mesmo, é galo Oh, tio, olha a salada de vocês aí, oh Entendeu? Não vai, velho Infelizmente a gente tem que viver com isso, cara Desculpa a tosse Não sei se vocês perceberam uma coisa, mas o Snoop voltou O Snoopzinho, né, Snoop? Tamo junto, meu brother, bate aí É isso aí Cara, eu tô jogando pelo meio dessa faixa aqui, mano, nessa faixa é de mim, viu? Acho molhada, ela é lisa demais, velho Se eu enxuto, ela é lisa demais que molhada A gente tem que viver com isso, né, 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 né E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?